Neste domingo, 17, a SICA recuperou vários programas sobre o crack da Juventus, Cristiano Reinaldo. Um desses programas foi o Terra Nossa, apresentado por César Mourão, que destou Funchal, filha da Madeira, para conhecer melhor a vida de CR7. Na Associação Garota do Calhau, o apresentador e humorista conversou com a ideia Chica, aliás Maria Francisca dos Santos, bem-humorada, poetisa e amiga da família Aveiro. Quando Mourão lhe perguntou se conhecia Cristiano Ronaldo, a resposta foi, no mínimo, surpreendente, Muitíssimo. Eu até já lhe mudei as fraldas. A frase foi a deixa perfeita para a producação de César Mourão. Já. Viste que mudou as fraldas ao Cristiano Reinaldo. Era normal. Retorqueou rapidamente Maria Francisca. Não era tipo. Olha está aqui o menino com três pernas. Na Madeira. Insisteu o apresentador. A platisa não desarmou uma notícia. Não. Não. Era normalíssimo. Era um botãozinho de rosa. Era muito bonitinho. Agora não sei. Depois de ter brincado com a proeminência da estatuta do craque, localizada à porta do CRF7 Museu, no Funchal, César Mourão desvenda novo pormenor surpreendente da intimidade de Cristiano Ronaldo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho